Olá a todos, sejam novamente bem-vindos ao canal. O meu nome é Gonçalo Ribeirinho e hoje vamos falar das 5 características emocionais que um bom investidor deve ter. Às vezes, quando pensamos no nosso caminho neste mundo dos investimentos, pensamos muitas das vezes nas conquistas que possamos ter. Como, por exemplo, uma reforma antecipada, uma liberdade financeira, a criação de riqueza e passar esses conhecimentos dessa criação de riqueza para os vossos filhos, ensiná-los como é que vocês fizeram e como é que eles deverão fazer daí para a frente e nunca se preocuparem, digamos assim, de uma forma hipotética, qual vai ser o trabalho que eles vão seguir. E por este caminho dos investimentos, por este caminho do mundo dos investimentos, se és nubo nesta área, vais passar, sem dúvida, por um caminho de autodescoberta. Isto é uma autodescoberta em ti próprio. Isto era uma coisa que eu não entendia muito bem mas que também não dava muita importância. Mas, na verdade, ao longo do tempo, fui-me autodescobrindo e autocorrigindo. Ou seja, fui-me moldando perante aquilo que eu fui descobrindo sempre neste mundo, que é o mundo dos investimentos. E estas características que vais descobrindo em ti, obviamente que são estas mesmas que podem impactar de forma muito significativa aquilo que é o teu caminho dos investimentos, que é aquilo que tendes, quando entrares para o mundo dos investimentos, que tendes a alcançar como objetivos teus e poderá, sem dúvida alguma, impactar bastante nesse teu caminho. Como um grande investidor chamado Lilo desse, há cinco fatores ou cinco características essenciais que tornam um investidor como nós, um investidor nomeadamente a retalho, não é? Num grande investidor. E a primeira característica é um pensador independente. Ou seja, um investidor, para ser um grande investidor, tem que ter esta primeira característica, que é pensar independentemente, que é não seguir, basicamente, o rebanho. Nós temos a total capacidade de tirar as nossas próprias conclusões. E essas mesmas conclusões vão estar, muitas das vezes, inevitavelmente, opostas àquilo que, sei lá, 90%, 99% das outras pessoas pensam nesse mesmo dado assunto. ou mais a falar para estes exemplos concretos. Tu pensas que tens uma opinião naquela empresa positiva e 99% das outras pessoas pensam o contrário. Isso não quer dizer que tu estejas errado. Digamos que, por exemplo, o que o Wall Street está a pensar naquele dado dia ou naquele dado ano para aquela empresa vai ser completamente o oposto daquilo que tu estás a pensar e ou a fazer perante aquela dada empresa também. E o que é que os grandes investidores tendem a fazer? Tendem, então, a fazer as suas próprias pesquisas. Consequentemente, essas pesquisas, tirar as suas próprias conclusões para fazer, então, a gestão do seu risco e a gestão daquilo que é as opiniões inversas àquela que é a opinião desse dado investidor. E porquê? Porque, basicamente, aquilo que o Wall Street pensa de uma empresa, pensa em curto prazo. Pensa que não vai correr bem de um a dois anos. Mas eu, como Value Investing, e se tu estás desse lado como investidor a longo prazo, então, sabes que aquilo que o Wall Street pensa é basicamente um pensamento de curto prazo relativamente ao que tu pensas que é o longo prazo. Uma segunda característica é que tens de ser racional e objetivo. Basicamente, o racional e o objetivo têm dentro desta característica o mesmo significado, o mesmo conceito. Mas, basicamente, o que quero dizer é que dentro deste mundo, tu não podes de todo deixar que as tuas emoções decidam por ti. Porque, caso aconteça, vais ter uma grande, grande, mas grande chance que isso influencie negativamente, muito negativamente, nos teus resultados finais. Portanto, quando sentires que já tens esta característica presente em ti, que és tanto racional como objetivo, então, vais conseguir ter muitos, mas muitos melhores resultados. Isso, garantidamente. Avançando, então, para uma terceira característica. E esta terceira característica fala da paciência que os investidores têm que ter. Isto para seres um bom investidor. Como os grandes investidores costumam dizer, sim, eu espero tranquilamente 10, 20 anos. Não há problema nenhum. E há uma regra bastante importante face àquilo que são os investimentos que toda a gente devia seguir. E esta regra diz o seguinte. Nós não devemos ter uma empresa durante 10 segundos se nem estamos preparados para a ter durante 10 anos. Portanto, nós temos que ser pacientes das duas maneiras. Temos que ser pacientes antes de a comprarmos, antes de estar a um preço atrativo, não é? E temos que jogar, então, lá está, com as nossas emoções e com a nossa paciência para isso acontecer e para esperar durante muitos anos que isso aconteça. E, por outra via, temos que esperar outros 10, 20, 30 anos até vender essas mesmas ações ou essa dada empresa. Ou não, não é? Como o Warren Buffett diz, um bom ativo nunca deve ser vendido. Nós vamos fazer quase nada, quase sempre. É como o próprio Warren Buffett diz, que sejamos, então, secantes a nossa vida toda. Mas, quando a oportunidade vier, nós somos os primeiros a ser agressivos nessa mesma oportunidade. Uma quarta característica é que um investidor tem que ser decisivo. Isto vai em conta aquilo que eu disse anteriormente de são os primeiros a fazê-lo quando vem uma oportunidade. porque há um contraste real naquilo que nós investidores vemos noutros grandes investidores. Isto, grandes investidores de sucesso. Warren Buffett, Ray Dalio. E eles o que é que fazem? Leem, leem, leem. E parece que estão ali no seu cantinho só a ler uma vida muito secante. Mas, então, quando esta oportunidade vier, e lá está a característica de ser decisivo, quando esta oportunidade vier, e eles estão tão confiantes e leram, lá está, estudaram, fizeram uma pesquisa e tiraram as suas próprias conclusões, que vão ser os primeiros a entrar dentro dessa oportunidade. E esta característica é desenvolvida após ter desenvolvido aquilo que eram as características anteriores, que era ser racional e objetivo e teres, então, o pensamento independente. Quinta e última característica que este investidor chamado Lilu então nos apresenta para sermos um investidor bem-sucedido, é que temos que ser apaixonados. Isto é uma coisa que não associam aos grandes investidores, mas são estes mesmos grandes investidores que têm sempre uma grande paixão por, essencialmente, pelo que fazem, não é? e também por aquilo que possuem. Todas as suas empresas que eles têm, sem exceção, eles entendem, primeiramente, a 100% e, em seguida, eles têm que saber que, além de entenderem a 100%, têm que ser apaixonados por aquilo que estão a pesquisar. Obviamente que há casos e casos, obviamente que cada um tem o seu perfil de investidor, mas, tendencialmente, os investidores, os grandes investidores, têm esta característica de serem apaixonados por aquilo que possuem e perceberem a 100%. Nós queremos, normalmente, empresas que tenham um bom futuro daqui a 10, 20, 30 anos, não é? Ou, como eu já disse, para sempre, porque lá está, um bom ativo nunca sepende, isto segundo o Warren Buffett. E nós não queremos, por sua vez, empresas horríveis, empresas que são más, entre aspas, para o mundo, que causam problemas para o mundo e que são, por sua vez, um afastamento, digamos assim, daquilo que é a nossa identidade enquanto pessoa. Nós não queremos nos envolver com CEOs horríveis e que tendem a fazer coisas mais para a sociedade e, também, para a empresa que estamos, então, inseridos. Nós não queremos, obviamente, ser essa pessoa. Nós queremos ser apaixonados e ter um grande orgulho naquilo que possuímos dentro do nosso portfólio de investimentos. Portanto, de uma forma assim um bocadinho generalizada, lá está, tu é que constróis o teu próprio perfil de investidor, nós temos que nos pôr como se fôssemos o CEO daquela própria empresa. Nós, quando alocámos o nosso capital para investir naquela empresa, nós temos que nos colocar num papel como se fôssemos o CEO a partir daquele momento daquela empresa. E que, também, que esse dinheiro que está a ser aplicado àquela empresa, que aquela empresa coincida com os nossos valores. Portanto, isto são as 5 características e, portanto, isto são as 5 características essenciais que um investidor deve ter. E, se te identificaste com alguma, deixa-me saber aí pelos comentários. E, se achas que o teu perfil de investidor merece trabalhar ou desenvolver alguma destas 5, mete também aí nos comentários para eu saber também que tipo de pessoas é que estão aqui comigo no meu canal. Espero que tenham gostado deste vídeo. Se já sabem, se tiverem algumas dúvidas deixem-o nos comentários. Cliquem no gosto se gostaram deste vídeo e querem continuar a ter este tipo de conteúdo. E, se és novo aqui no canal e que é isto aqui de paraquedas, subscreve para continuares a acompanhar o meu trabalho que faço vídeos semanalmente, normalmente, todos os sábados. O meu nome é Gonçalo Ribeirinho e vejo-vos no próximo vídeo.